Música Música Olha só galera, estamos passando aqui Pela Chapada dos Guimarães E é impossível Passar por essa rodovia Aventureiros como nós, né E não darmos uma paradinha Para observar de perto Essa formação rochosa De arenito vermelho Olha que maravilha da natureza Lugar lindo Aqui na Chapada dos Guimarães Próximo a Salgadeira Ponto turístico Que quem visita Mato Grosso Deve conhecer Chapada é uma cidade misteriosa Bonita E maravilhosa Música 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 As trilhas da Chapada dos Guimarães Revelam magníficos panoramas Música Rochas esculpidas Pela ação do tempo Também é possível Encontrar inúmeros animais Silvestres Música Um lugar lindo Que vale a pena conhecer Uma rocha Uma rocha Por três pontos Por três pontos A perfeição da natureza Equilibre o mesmo Música 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 Deste ângulo, é difícil perceber a grandeza do local. Diferente das outras cavernas que visitamos aqui nessa região, essa tem uma característica em comum, é verticalizada. E aqui do lado a gente nota essa sedimentação, a divisa dessa sedimentação, que é algo maravilhoso. Que houve o brado em bororo, na língua etnia bororo, significa ninhal de pássaros. Ninhal de pássaros. Olha só o que a natureza nos reservou aqui. Uma pedra em formato de coração. Isso já nos dando boas-vindas, né seu carro? Falar desse amor pela natureza. É isso aí. É isso aí, então vamos continuar a nossa caminhada aqui. Tchau. 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 Tchau.